Uma mansão de um nobre foi atacada em Greenfield. Fica num bairro nobre. Eu assassino e uso uma máscara de fantasma. Muitas pessoas já viram filmes falando sobre ele. Akira apresenta o Ghost Face. Monstros! Se inscreve e deixa o like. Ah, véi. Um caso de assassinato na mansão nobre do bairro. Isso é estranho. Ok. Akira. Fala. Posso entrar? É, eu ia pedir pra entrar, mas... Posso entrar? Pode. Mica, você ficou sabendo disso? Um cara fantasiado de fantasma, ou... É, ficou conhecido como Ghost Face. É aquele do filme, sabe? Deve ser só o Manico Louco do parque. Ele fez uma série de assassinatos no bairro mau de Greenfield. Um imitador? Seria um fã do filme? Ao que tudo indica, não é um imitador. Principalmente porque ao chegar lá, a polícia não conseguiu detectar nenhum rastro dele. E a sede conseguiu detectar anomalias. Então, adivinha, quem que vai ter que ir lá? Exatamente. É, a gente, né? É. Então tá. Mas peraí. O quê? O Jack tá viajando. O quê? Como assim o Jack tá viajando? Do nada? Porque eu sou sempre o último a saber quando as pessoas viajam nessa casa. Ele não falou pra você? Claro que não. Quando ele viajou? Pra mim ele falou. O quê? Ontem. Ah, inclusive, pode deixar a porta dele aberta aí? Ah, por quê? Você já sabe muito bem por quê. Meu Deus do céu. Tá, eu não tava sabendo disso. Que... E pra onde ele foi? Hum... Eu não sei, ele nunca fala. A sede manda ele pra uns lugares que... Enfim. Tá, e quem que a gente tem disponível? A Purple? Ah... Acho que a sede não vai gostar muito de chamar a Purple, não. Tá legal. Então... Vai só eu e você. E o Max eu não vou levar. Tá louco? Botar um assassino em série pra machucar o meu cachorrinho? E eu não quero deixar você levar o Max também. Agora que eu consegui abrir a porta do Jack. Você é meu Zé Ruela às vezes, Mika. Tá, vai. Deixa eu pegar uma arma aleatória aqui. Qual você escolheu? Essa daqui, não sei. Peguei a primeira que eu vim. Vamos logo, vai. Já tá no T100. Eu gosto dessa aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, você sempre pega ela? Com a 47, 74. É, minha favorita. 47, 74. É, a K74. Mas, Akira, me fala uma coisa. Fala. Por que você vai mexer em time que tá dando certo? Então eu sempre vou levar ela. Faz sentido. É que eu gosto de experimentar outras armas. É sempre diferente. Agora, e se a gente chamasse a Sam? Você tá louco? Por quê? Ela só atrapalhou a gente na última. Ah, mas vai que ela ajuda, né? Pelo que eu entendi, ela é da sede mesmo. É, mas tipo assim... Ela atira pra cima, no lugar aberto. Ela vai com uma pistola. É, eu tô ligado. Tá, vambora então, vai. Só vai, eu e você mesmo, vai. Tá bom. Tá, Mika, eu acho que fica nesse quarteirão. É aqui que tem aquelas mansões chiques, tá ligado? Eu sei, mas eu nunca vim aqui. Eu também não. Só que o caso aparentemente vai ser aqui. Ah, pera, olha pra direita. Tem até essas mansões aqui, eu acho. Não, sim, mas... É, é, provavelmente. Vamos dar uma entrada aí, ver qual é que é isso aí. Tá, eu vou parar aqui. É, perfeito. Ai, por que você ligou o rádio, véi? Mó interferência. Eu sempre deixo ligado. Câmpio, câmpio! Rapazes, vocês estão vindo ou não? Onde é que vocês estão? Espera um pouco. De quem que eu sou a voz, Mika? Eu acho que tá sempre, porque ela tá na minha cabeça aqui. Eu sempre tô ouvindo ela na minha cabeça. Eu também. Vocês sabem que eu posso ouvir vocês? Por que? Por que? Onde é que ela tá? Eu notei. Ah, é o meu rádio. Onde? Mota isso. Ai, eu estou ouvindo. Oi, Zéu. E aí, tudo bem? Não é oi, é câmbio. E sempre comei. Câmbio, Zéu. Ai, que bom. Vem cá. Como é que você pegou essa frequência de rádio? Ah, não foi difícil. Foi só mexer nos arquivos de vocês e tava lá. O radinho 062 era do Aqueira. E o 063 era do... Querido amigo, é que eu esqueci o nome mais, ó. Vai, Roste. Ok. Então, é que... Tá, legal. Então, aparentemente, agora você tá na equipe. Ah, sim. Peraí, eu já não tava? Não oficialmente. Não, ninguém falou nada pra gente. Não é. Entendi. Não é como se eu estivesse chateada nem nada, tá? Não, mas não é pra você ficar chateada também. Não, não, eu tô ficando chateada, só porque... A gente realmente não sabia. Exatamente. Como é que a gente ia saber, entendeu? Um negócio desse. Ah, entendi. Bom, eu tô esperando vocês aqui, já. Ah, pera. Na casa dos assassinatos? Deve ser aqui, né? Aquele que não afasta. Deve, mas cadê ela? Oi, Kira. Oi. E aí. E aí, tudo bem? Como é isso? Bom te ver. Tudo, mas por que vocês atrasaram tanto? Vocês não gostam de trabalhar aqui nesse serviço? Qual é a de vocês? Não, é bem isso. Na verdade, a gente não se atrasou tanto. A gente tava vindo. A gente recebeu a notificação no final da tarde. E a minha dúvida é, como você chegou antes que a gente? Ah, é porque... Bom, eu recebo as missões primeiro porque, digamos que eu tenha... Privilégios. É tipo a Purple? Você hackeou o sistema? Não. Ah, a gente tem uma amiga que sempre chega antes da gente também. Ah, vocês também têm uma amiga? Ah, entendi. Ah, enfim. Vamos lá, pessoal. Caso... Ah, esqueci completamente o que eu ia falar. Como é que vocês... Eu tô confuso. De verdade, como é que... Ah, que seja. Tá armada. Seguinte. Seguinte. Estou armada e preparada. A gente vai enfrentar o... Face. Ghost. Ghost face. Face, ghost. Ghost face. Sim. É aquela máscara do filme Pânico, né? Negócio assim. Você conhece? Conheço. Eu já assisti a preguiça. Você gosta de assistir filme de terror? Não exatamente, mas a gente assiste alguns, né, Mika? É, às vezes, quando a gente tá entediado, assim. O que é legal, a gente podia, sei lá, fazer o dia do cinema em equipe. O que é? Ah, é claro. É como se a gente já não fizesse, mas a gente só faz um por ano e é lá no dia 31 de fevereiro. Ah, eu quero participar, por favor. É, pode ir lá. O rodo aqui é a Rua 7, no bairro Azul. Ok, pode deixar. Rua 7, bairro Azul. Você sabe que isso não é meu endereço, né? Ah, você acha que eu não sei? Ah, tá bom. Vocês dois parem de zoar aí, vai. Tá. Então aconteceram assassinatos nesse bairro super chique, de luxo, com o Ghostface. Isso é muito estranho. Acontece logo em seguida daquele caso, Mika, que a gente enfrentou o Michael Myers. Vocês também conhecem o Michael Myers? Ai, Akira, por que que você falou? Ela precisa saber. Ela vai integrar a equipe, ela tem que saber quais são as nossas ameaças. É, a gente enfrentou o Michael Myers e o Chuck. Exatamente. São literalmente os meus filmes de terror favoritos, eu não acredito. Você deve saber que foi bem difícil. Ah, sim, com certeza, né? Essas tuas criaturas são um inferno de se enfrentar. Mas deve ter sido tão legal ao mesmo tempo. Tá, legal. O que é que você sabe sobre o Ghostface, então, senhorita Sam? Ah, basicamente que ele provavelmente deve ter cometido uns bons assassinatos aqui. Do jeitão dele, com aquela lâmina sacosa. Afiadaça. Bom, ele deve estar por aqui, então é melhor a gente tomar cuidado e ir na surdina sem fazer barulho algum. É, inclusive eu trouxe a chefe da casa, a sede me deu. Boa, boa. E tira umas fotos também pra aproveitar e vamos lá. Todos armados, porque se ele estiver aí dentro ainda... Ô, Sam, quer fazer uma pose? Uma pose? É, pode ficar com a pistola na mão aí. Ai! Nossa, eu tô cega depois dessa. Como é que eu vou lutar, hein? Você dá um jeito, eu te garanto. Peraí, mas você só trouxe a pistola? Peraí, a minha pistola é bem poderosa, tá? Antes de você começar a falar. Você tinha que ter uma arma de alto calibre, tipo essa aqui nossa. É. Ah, tá, entendi. Essa aí é pequena e não é potente. Só porque ela é pequena não quer dizer que ela não é potente, tá? Eu vou mostrar a força que a minha pistola tem pra vocês. Tá, mas não em mim, mostra no bicho. Galera, que tal a gente focar na operação, tá? Ok. Eu concordo. Tá. Primeiro de tudo, vamos verificar se ele não tá dentro da casa. Eu já posso tirar foto? É, pode, mas é um clima tenso que nem filme de terror. É, basicamente. Por que você tá animada com isso? Espera. Porque eu adoro esse filme. Tem uma mensagem aqui. Você sabe que eles morrem, né? O que que é isso? É uma respiração? Nossa, que bizarro. E desligou. Só isso? Ele deixou uma mensagem... Se isso for verdade, é exatamente como ele age nos filmes. Ele primeiro dá uma notificação que ele pode estar nas redondezas. Ele fala, estou te observando alguma coisa assim. E depois ele causa os assassinatos. Então tá. Vocês querem ir pela direita ou à esquerda? Hum, direita? Direita sempre? Tá legal. Cuidado, Kira. Sai correndo. Qual é o seu problema? Galera, você viu alguma coisa, Kira? O que? Olha na cozinha. O que? Tem alguém. Ih! Se esconde, sim. Ai. Armas em mão. Ele tá ali? Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada. Ele sumiu. Kira, não tem nada ali. Tem um corpo, tem um corpo, gente. Tem um corpo. Calma, sim. Me cobram. Calma, sim, meu irmão. Vem me cobrir logo. Eu não tô enxergando nada. Melhor. Então liga a luz. Ele sabe que a gente tá aqui. Ele sabe que a gente tá aqui. Se ele desapareceu logo depois de eu ter visto, eu com certeza ele ainda tá por aqui. Ok, então fiquem de olhos bem abertos e cubra um ao outro. Tá legal. Vou ter que tirar foto disso. Tá. Eu tô aqui na cozinha. Não tem ninguém aqui. A gente tá te vendo. Tá. Legal. Todo mundo intacto, né? Vocês estão escutando isso. Vocês ouviram isso. Acho que eu escutei. Foi um barulho de porta. Tá vindo daqui de dentro? Eu vou abrir. Fica com a arma na mão. Pode ir só. Tem alguma coisa? Não vejo nada. Pode seguir. Meu Deus do céu, galera. Ele tá por aqui, velho. Que merda. Eu tô com medo. Isso não deveria estar acontecendo. Ai. Tem outra porta aqui? Tem. Pode abrir. Pode abrir. Tá. Cara, esse lugar tá cheio de porta. Eu vou primeiro. Tá legal. Tá no mesmo... Tá. Peraí. Pra onde ele foi? Isso é impossível. Ele tava ali agora. Deve ter ido pro outro lado da casa. Vem comigo. Ele pode ter dado a volta. Vamos deixar todas as luzes acesas pra gente ter uma visão melhor. Ele tava de preto mesmo, igualzinho nos filmes. Sim, é. Tá. Mica, peraí você. Tem um segundo andar também. Tá. Aqui não tem nada. Eu não enxergo o interruptor. Ai, que susto, criatura. Ok. E onde é o interruptor dessa sala? Aqui. Aqui, aqui. Por que você tem que se vestir de preto quando a missão é justamente igual o assassino veste todo de preto? É exatamente por isso. Eu tenho que me disfarçar, entendeu? Pra ele não me ver no escuro. E aí se eu acabar, sei lá, tirando em você sem querer? Tá. Daí você é uma incompetente. Pra isso a gente tem treinamento. Tá, para de brigar vocês dois. Tem um assassino dentro dessa casa e a gente tá dentro dela. Foca. É sério. Assim, com todo respeito, tá, sério. Mas é... Falta um pouco de tempo, vai. O que é que eu acho que é melhor não irritar ela? Por que? Eu vou ficar calada o resto da missão, então... Não, 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 não. Daí a gente não vai saber. É só o fato de que pode ter alguma coisa e vocês estão falando sobre o vestimento de vocês. Galera, essa porta tá aberta. Eu tô cobrindo você, eu tô cobrindo você, eu tô cobrindo você. Eu acho que... Tá. Eu vou ligar a luz. Cuidado Akira, pode ser uma armadilha. Então fica aí lá de fora. Se eu gritar você... Tá legal. Será que ele tá bem desse banheiro? Eu vou abrir. Fica com a arma na mão, Mika. Aponta. Calma aí. Vai. Tem alguma coisa? Matou ele? Não, me assustei. Ai. Ai, qual foi? Eu falando da Sam, né? A Sam é incompetente. Foi mal, galera. Galera, que merda é essa? Cadê ele? É sério. Essa era a única porta que tava aberta. Espera um pouco. Você fez essa pergunta sendo retórica? Porque realmente... Eu... Em tese não, mas... É que... Tudo parece que tá mais calmo, não é? Eu não sei. Isso é uma armadilha. Vocês lembram como é que ele ataca no filme? Pelas costas, sempre. E pulando, provavelmente. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Tá legal. Nas costas? Vou ver o que tem aqui. É uma suíte, tá? Ô Sam, você vai me matar se eu falar que eu nunca vi esse filme? Não, na verdade, eu vou te convidar pra assistir com a gente. Vai ser uma boa. A gente pode se conhecer melhor. Quem sabe não nasça uma boa amizade. Talvez... Eu possa recusar. Ai! O que foi? Galera, olha na piscina. A piscina? Tem um cadáver ali. Ai. Então... Ele tá lá fora? Espera. Como isso é possível? Eu não sei. Eu acho que... Deve ter sido assassinado primeiro. A gente não escutou gritos. Tá. Vamos só ver esse último quarto aqui e depois a gente vai lá fora. É a única possibilidade. Cadê ele? Como ele pode ser tão rápido? Tá. Aqui é um lugar bem propício pra ele estar. Vocês não acham não? Tá. Modo organizado. Tá. Pode deixar. Mika, cuida minhas costas. E quem vai cuidar das minhas costas se ele vai cuidar da... E quem vai cuidar das costas do Mika? Não. Eu tô cuidando da costa de todo mundo. E a Senna tá cuidando da sua. Tá. Mas a Senna, ela... Sei lá. Ela usa armas em bairro de civis. E se ela me atirar sem querer? Ah, isso não quer dizer nada, tá? Ah, isso quer dizer muita coisa, inclusive. Ó, aí não tá aqui. Não parece que tá aqui. Ué? Mas... Pra onde ele foi? Não baixa a guarda. Isso provavelmente quer dizer que ele quer que a gente relaxe. Tá legal. Vocês sabem, né? Não podemos relaxar que nem nos filmes de terror. Se não... Ha, ha. Coisas ruins acontecem. Tem razão, Sam. E eu acho que ele sabia desde o princípio que a gente ia vir aqui. Nós não somos civis e nós não somos personagens burros de filmes de terror. Mica, isso tem muito sentido. Porque ele deixou uma mensagem, não? Exatamente. Ele sabia. Ele tá agindo exatamente como nos filmes de terror. E a gente tá fazendo exatamente o que eles fazem no filme de terror. A gente tá indo junto. Então, a gente tem que se separar. A diferença é que existem armas. É... Sim, mas muitas vezes a arma dele é doméstica. Se separar? É. Tem certeza? Ué, a gente não quer encontrar ele. É assim que a gente vai encontrar... É a mais estúpida que eu já ouvi. Ah, então me fala uma ideia melhor aí. Para de brigar, por favor. Vamos lá fora, a gente dá uma olhada. Mas, galera, a gente não quer encontrar ele. Exatamente. Então, se ele tá de negócio... Mas se separar é a pior ideia. É exatamente o que os civis fazem em filmes de terror. Então, quem sabe você vem junto comigo e deixa o Akira sozinho. Mas por que eu sozinho? Ué, vai ver, assim ela aceita a ideia aí. Ah, tá. Vamos lá fora aí. Eu vou pela frente e vocês vão pelos fundos, vai. Aqui na frente eu acabei de... Não, mas primeiro vamos olhar o corpo na piscina, talvez. Tá, legal. Vamos lá, vai. Preciso tirar umas fotos e... Se eu tirar foto, eu não posso cargar a arma na mão. Tá, legal. Isso tá sinistro, velho. Que susto. É o meu flash. Esse flash é muito forte. Ele tira o quê? Foto da alma? Você quer que as fotos fiquem ruins? Caramba, mas não precisava pegar a minha essência. Tá. Tô cuidando de suas costas. Será que ele jogou o cadáver ali? E agora, galera? Cadê ele? O que a gente faz? Esse aqui na dor, na dor, não foi o que aconteceu nada. Deixa eu ver o que tem aqui por trás. Akira, não vai sozinho. Você tá galuco. Tá tranquilo. Aqui é o Kai, só. Nem se ele te ver aqui. Ai, galera! O que foi, Mika? Pra onde você tá ali? Cadê? Aonde? Eu aproveitei pra fazer a minha ideia. Ele apareceu realmente. Ele tá lá na frente. Na frente? Meu Deus, pra você que era uma coisa ruim, eu não falei. Eu não queria achar ele. Eu achei. Cadê ele? Ele tá aí. Aonde? Cuidado, Akira. Cuidado. Ele tá ali mesmo. Ele é muito forte. Como assim? Sai. Que merda. Me ajuda. Me ajuda. Meu Deus do céu, recarregando. Tô sem bala. Ai, calma aí que a minha vez já tiraram. Ele tá indo de mim. Socorro, recarregando. Sai daqui. Meu Deus do céu. Socorro. Ele tá acabadinho em mim, né, Mika? Uou. Espera. Isso foi extremamente fácil. Tá certo isso? Não, isso não tá certo. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Tá. E se fosse alguém disfarçado? Sei lá. Meu Deus. E por que ele teria atacado a gente? Ele tem um cúmplice nos filmes, ele não tem? Meu Deus do céu. Alguém que ajuda? Isso é estranho. Tá. É. A gente pode ter matado outra pessoa que não ele. Ok, mas ainda assim tava cometendo crimes. Se ele tava ajudando ele vestido desse jeito. Será que não tava ajudando ele a fugir? Eu não sei. A gente tem que avisar a sede sobre esse caso. Isso foi errado. Isso foi só um civil. Não, mas ele pode... Ele pode ter usado alguém de risca. Eu vou chegar num lugar maior. Eu acho que o meu rádio não tá funcionando direito. Mais alto. Onde você tá indo? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Câmbio. Sede. Câmbio. Mas... Ai, vamos com ela aqui. Tá. O que você tá fazendo, Sam? Aqui é sempre a sede. Câmbio. Não é bem assim que a gente notifica. Você sabe, né? Pelo app. Ah. É. Eu não trouxe meu celular. Nossa frequência de rádio não é tão longe. Peraí. Cê tá na minha frequência. Tô te escutando na minha cabeça. Ai. Droga. Tá. Legal. Cês tão legal. Você tá bem, Sam? Tô bem, tô bem. Eu me arranhei um pouco, mas eu tô bem. Cê tá bem, Mika? Ah, tô legal. Isso foi sinistro. Ele chegou muito perto de você, Akira. Você se machucou? Eu acho que não. Não, não me machuquei, não. Tô de boas. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vira o rosto. Tá bom. Agora vira pra o outro lado. Ih. Ele arrancou a sua orelha. O quê? Ai, meu Deus do céu. É por isso que você não tava me escutando. É brincadeira. É brincadeira. Boa, gostei de ver. Então tá. Vamos embora, então. Que estranho. Ih, até que vocês foram... Você foi bem, Sam. Mika sempre manda bem. Ah, obrigada. Obrigada. Eu acho. Olha, dessa vez eu vou ter que concordar. Você nem é tão chata assim, Sam. Peraí, você achava que eu era chata? Não, nunca disse isso. Nunca disse isso. Eu tava brincando. Não é dia 31 de fevereiro, não. É todas as quintas. Todas as quintas? Peraí, hoje é quinta. Não, mas eu não quero assistir um filme de terror hoje. Sério. Eu nunca vi esse tal de Ghostface. Ah, ok. Eu vou continuar de olho. Porque eu não sei. Eu não confio. Eu também não. Então tá. Valeu, Sam. Qualquer coisa, manda mensagem. Eu tô sem meu celular. Então, a gente... É. Tenha frequência do rádio. Eu vejo vocês por aí. Tá bom. Notifiquem a sede, então. Eu vou continuar de olho no caso pra ver se algo acontece. Ou o senhor encontra alguém andando por aí. Demorou. De forma estranha. E suspeita. Tá legal. Tchau, tchau, Sam. Câmbio. Câmbio. Até. Mica, isso foi muito estranho. É, foi muito estranho. Foi muito fácil. Mas agora eu lembrei a Kira. Fala. Eu passei o endereço errado da sua casa. Ah, você é um zerruela. E ela vai... O endereço errado pra assistir filme. Como ela conseguiu o endereço? É, eu passei ali. Não, não. Dessa casa. Ah, dessa casa. Eu não sei. Tá legal. Talvez da mesma forma que a Poirot. Vamos mandar a sede ficar de rastreio. Não é possível que foi tão simples assim derrotar o Ghostface. Tem alguma coisa estranha nessa história. Dá pra sentir, não dá? Uhum. Tá, vambora. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri